Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall E hoje é dia de nós voltarmos aí com a nossa maravilhosa, crocantíssima Master League rapaziada Então não se esqueça, já vai deixando aquele like maroto, já vai se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos, beleza? Redes sociais do canal rapaziada, as minhas redes sociais já estão aqui embaixo, estou colocando para vocês Então já vai lá, me segue para a gente bater um papo, beleza? Então vamos embora lá para a Master League, vamos ver aqui qual vai ser o nosso próximo confronto Eu quero mostrar aqui para vocês também galera, eu coloquei uns jogadores aqui na lista de jogadores listados A gente tinha o Locatelli, o Lo Celso, agora eu coloquei aqui o Lucas Paquetá A galera vem pedindo aí para contratar ele, o Renato Sanches também Só que é o seguinte rapaziada, a galera está bem decisa aí, agora mudou, a galera está pedindo para o Mariano Dias ficar Se o Mariano Dias for realmente ficar, a gente não vai levantar muito dinheiro Então vai dar para contratar dois reforços No caso, o Lucas Paquetá galera, você pode ver que a barrinha dele está no 2, é difícil de trazer ele Vou mostrar aqui para vocês, 40% de chance pagando 15 milhões Isso é 40% de chance do time, do clube dele aceitar no caso do Flamengo Para a gente ter uma chance um pouco maior, a gente chega a 55, tem que pagar 20 milhões E a gente tem que aumentar o salário dele aqui ó, para tentar aqui ó, para 3, ele está aí nos 3 e 300 para 79% de chance de ele vir Então ó, 20, vai sobrar 17 milhões de orçamento para transferência Então a gente não vai conseguir contratar 3 no caso, tá? Sobraria para a gente, a gente está precisando realmente de um volante E sobraria o Locatelli, que eu acho que é uma boa né, 76 de over 20 aninhos cara E vai sair barato cara, a gente pode, ó, 100% é 13 mil A gente pode tentar aqui ó, com 90% vai pagar 10 mil e a gente vai ficar com caixa positivo de 2 milhões aí Beleza? Então deixa aí no comentário, já me fala aí o que você acha a respeito disso Tudo bem? Eu vou criar também um comentário aqui a respeito do Mariano Dias, tá? Fica ou não fica? Aquele que tiver mais curtida é o que eu vou seguir Se vocês colocarem mais curtida para o Mariano Dias ficar, ele vai ficar Se vocês colocarem mais curtidas para o Mariano Dias sair, ele vai sair, beleza? Beleza? Eu particularmente não gostaria que ele saísse porque ele está voando baixo Ele está jogando pra caramba no nosso time né, mas quem decide aí vão ser vocês Então vamos lá, o Depay, pô, está com a setinha para baixo, mas não dá para tirar o Depay Titular zaço absoluto aí ó, o nosso Rasen ao ar sempre brilhando O Fekir está bem, o Mariano Dias está um pouquinho para baixo ali, mas vai ficar E a gente tem, vamos tirar aqui o Indombele Para colocar o Tussar, cara O Tussar eu preciso mudar lá no jogo antes lá para ele ficar aqui como titular E eu sempre esqueço Então vamos tirar aqui o Solê e deixar o Indombele ali Beleza? Então esse é o nosso time, está devidamente escalado Bora para a partida, rapaziada Sejam bem-vindos Uma boa noite ao público que está ligado na transmissão em todas as partes do mundo Falta pouco para o apito do árbitro E os times já estão se preparando E devem entrar em campo em poucos minutos Os nossos repórteres já estão lá embaixo para trazer as últimas... É isso aí, molecada Vamos começar o jogo Primeiro tempo, 0-0, a bola é nossa A bola vem com o Depay Tocou, passou para receber Ao ar Olha o Mendy Olha o Depay passando Tentou o corte E saiu da marcação Perdi o ângulo Vai bater Ah, moleque Boa, Traoré Depay cortou para o meio aí Tentou clarear lá Mas perdeu o ângulo Conseguiu fazer um belo passe, rapaz Belo passe, meu irmão Vamos ver aí, ó A senha ao ar Tocou lá o Mendy Depay foi tentar trazer a jogada para o meio para bater, ó Perdeu o ângulo E acertou um belo passe para o Traoré Olha que finalização de primeira, hein, rapaziada Muito bom 1-0 Olha a chance do contra-ataque Ao ar vem puxando o time para o ataque Vai, ao ar Vai, vai, Mariano Olha o Traoré lá embaixo O passe foi muito longo Conseguiu chegar Levou para a linha de fundo Fez o corte Vai cruzar na área Mandou na entrada da área para o ao ar Errou o passe Caramba, rapaziada Errei o passe, velho A bola ainda é nossa Ó, Lucas Boa Boa, enfiada Fekir bateu colocadinha Que golaço! Mano do céu Que golaço foi esse, meu irmão? Que batida colocadinha no canto Que isso, Fekir? Caraca Caraca Olha A o ar só ajeitou para o Fekir chegar batendo Rapaz, que golaço foi esse, meu irmão? Que golaço do Fekir 2-0 Final de primeiro tempo 2-0 Para o time do Lyon Gol do Fekir Gol do Traoré Que ótimo resultado Para a gente levar para o vestiário, hein, rapaziada? Muito bom resultado Tivemos aí, ó Uma posse de bola boa Criamos várias oportunidades Maravilha, rapaziada Vamos ver como é que estão os nossos jogadores aqui Como é que eles estão Vamos ver o ao ar O Depart Cara, eu acho que eu vou Putz, o pior que o Cornet também O Cornet também está ruim Os vadaço Ah, e agora, hein? E agora, rapaziada? Vamos colocar Vamos deixar o ao ar descansar Porque no próximo jogo A gente tem um jogo importante aí Vamos colocar o Dobele aqui no lugar Eu vou colocar O jogo está tranquilo Vou colocar o Ferre aqui no lugar do Fekir E vou tirar o Depay para descansar também Que ele é uma peça-chave Vou colocar o Cornet para jogar lá em cima Na ponta esquerda Para nós, beleza? Vamos embora para o segundo tempo 2-0 para o Lyon Mariano Dias veio buscar o jogo, rapaz Que é jogo O Ferre mandou bonito Olha o Ferre aparecendo aqui Tentou o toque para o Mariano Dias Que bolão do Mariano Dias A bola vai voltar nele Bateu para o gol Mito Mariano Dias Mito Dias faz mais um Rapaziada Dá a molecada Vocês tem certeza que o Mariano Dias vai sair? Ele está jogando muito Quase todas as partidinhas aí Ele está deixando dele, hein? Eu não deixava ele sair fora não Deixa o Mito Dias aí, hein? 3 a 0 Para o Lyon Olha mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Olha o Denier Para onde foi? Olha o Zagueirão No ataque Olha aí A bola sobrou Bateu bonito Olha o Zagueirão Olha o Zagueirão Rapaz Subiu para o ataque Não desperdiçou, hein? Meus amigos Fala para mim que isso foi finalização de Zagueiro, rapaz Olha aí a jogada Olha o Mito Dias Zagueiro resvalou Enfiou o pé sem dó É Zagueiro ou não é? Colocar ele no ataque com o Dias ali, rapaziada Olha aí Quase que o Zagueiro consegue Mas na sobra aí O Denier não perdoou Que goleada Final de jogo, rapaziada Conseguimos aí um massacre, rapaziada 4 a 0, meu irmão É muita coisa 4 a 0 para o Lyon Muito bom para a nossa equipe Que resultado maravilhoso Todos os jogos poderiam ser assim Não é mesmo? E aí o resultado da sétima rodada O Lille ganhando por 3 a 0 O Nisse empatando por 1 a 1 O Nimes perdendo de 3 a 0 Nós ganhando de 4 a 0 E o PSG, rapaziada Empatou com o Olympique de Marseille Que maravilha! Para nós isso é um ótimo resultado Porque são os outros dois times Que estão colados com a gente aí E a tabela fica assim Com nós mantendo a segunda posição PSG mantendo a primeira Mas ganhando pelo saldo monstruoso de gols que ele tem Se bem que agora com esses 4 gols Galera, a gente conseguiu chegar ao saldo de 12 gols aí, né? Conseguimos quase que igualar aí Estamos em segundo apenas pelo saldo de gols Um golzinho atrás do PSG Boa noite a vocês todos Que estão ligados aqui na nossa transmissão Os 4 cantos do mundo Estamos preparando aqui os últimos detalhes Para levar a vocês esta partida Que promete ser uma das melhores do campeonato Todo mundo estava esperando chuva para hoje à noite Mas como vocês podem ver aí nas aplicadas O clima é perfeito para o grande jogo de futebol Que deve começar dentro de alguns instantes Este estádio é uma maravilha Perfeito para jogar um grande clássico Olha aí, molecada O estádio lotado Luiz Gustavo veio puxando aí Nosso time adversário de hoje Os jogadores aí no aquecimento Mas eu quero mais essa B de jogo Então vamos pular e bora lá para o jogo 0x0 A bola é deles Começa o jogo Aperta lá, aperta, aperta Cara, nossa marcação na pressão no início A bola chegou Mito Dias bateu cruzado Mulecada 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 Cruzou bonito Olha o gol Trave, meu Que golaço que seria, hein Dominou no peito Cornet Levou para a linha de fundo Tentou um cruzamento É outro escanteio, galera Estamos jogando bem para caramba Pressionando a saída de bola E colocando muita pressão aí nesse início de jogo, hein Cobrar esse escanteio Capricha, meu querido A bola com o Depay Golaço 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 Ó Só ali, ó A muleque 1x0 para o Leon Com Na cobrança de escanteio Precisa Do Fekir A cabeçada Mais precisa ainda Do Depay Olha lá Olha, cara Que golaço, meu irmão 1x0 para o Leon Segue o jogo Ai, fecha, fecha, fecha Deixa bater, não Mulecada Quase que a gente toma o gol de empate aí, ó Nossa, eu subi Olha, cara Subi com o Denier ali Fez o giro em cima do Denier Saiu na cara do gol Antony Lopes Estava esperto ali Para salvar o Leon De tomar o gol Para hoje Para cobrar isso aí, né Antony Lopes De soco Tira de lá Tira o tiro desse aí, não Rapaziada Que pressão Que pressão que a gente está sofrendo aqui Molecada Boa Ai, não Passa errado aí, não Tira daí Tira, tira, tira Tira daí Ai, tira daí Nossa E deu certo ainda Olha O chutão Com cara de lançamento Hassan ao ar Vem chegando Vem chegando Bate pro gol Bate pro gol, velho Vamos conseguir esse escanteio aí Porque a marcação Estava em cima Final de primeiro tempo 1x0, galera 1x0 pro Leon Golzinho do Depay Aí de cabeça Aos 14 minutos Depois complicou o negócio A gente está tomando uma pressão aí Rapaziada Os caras tiveram Está marcado errado ali Como se os caras tiveram Um chute a gol E nenhum pro gol Sendo que Um O goleiro pegou Que foi o escanteio deles Sei lá, né Enfim O time vai ser mantido Pro segundo tempo Bora lá Tentar mais um golzinho Pra dar aquela Calmaria A bola é nossa Começa o segundo tempo A bola com o Fekir Mandou pro Mariano Dias Não, Mariano Dias partiu, hein Mariano Dias partiu Olha, vai chegar Vai chegar Ah, moleque Tira de lá a zaga, hein Nossa Cagada na zaga Vai sobrar o Mariano Dias Pega essa bola, meu irmão Chega na cobertura Não deixa bater Nossa Rapaz Quase que a gente toma Um gol de empate Hein, molecada Olha, cara Olha Nas costas do Denair Ele não conseguiu bater ainda, velho Ui Ainda bem que não foi, né Sobe alguém ali, ó E agora, hein Cerca Não deixa bater, não Ai, ai Puta, cara Não acredito que a gente tomou esse gol, velho Mitroglou Mitroglou Como é que é o nome desse cara aí? Você é louco? Pô, galera Tomamos um golzinho no final, velho Olha Tomou um espaço Olha que jogada Caramba Caramba, galera Tomamos um golzinho no finalzinho do jogo 84 minutos Bolão com o Depay Vai, Depay Passa, Depay Depay passou Tá marcado Pisou A senha ao ar Recebeu Tocou na frente Tocou de calcanhar Mariano Dias vai bater Que golaço Mito Dias, rapaziada Salvando o Leon de novo Caraca, velho Olha aí Olha que jogada nas costas Sobrou pra ele bater colocadinho no canto Olha a curva que a bola fez Mito Dias sabe o que faz, né, rapaziada Salvando o Leon no finalzinho do jogo Boa Tava impedido Tava impedido Foi falta Não foi impedimento Eu pensei que tinha até sido impedimento, rapaz Meu Deus Que falta foi essa Ai, pegou no pé Que falta é essa, cara Aos 91 Meu Deus Segura essa bola aí, rapaziada Tira daí Tira, tira daí Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Ô, Tulsar Faz um gol contra desse Cara Alguém me explica, galera Olha Alguém me explica, mano Eu não acredito Final de partida, galera Não deu pra gente Nossa, cara Eu não acredito Rapaziada Clássico é clássico Não tem jeito Fazer o que? Infelizmente Não deu pra gente sair daqui Com a vitória Dois a dois Mas Fazer o que? Não dá pra ganhar todas, né Isso é um discurso De sempre Não dá pra ganhar todas Mas infelizmente É verídico Então na oitava rodada O Mônaco Ganhou de 2 a 0 O Lille empatou Nantes ganhou de 1 a 0 Nós empatamos por 2 a 2 E o PSG Venceu Por 3 a 1 Aumentando A diferença No saldo de gols E mantendo aí A primeira colocação Abrindo dois pontinhos O primeiro, segundo e terceiro Da tabela Se manteve, né Nas mesmas posições E o Nantes Alcançou a quarta aí O Marcelo Caiu pra quinta Rapaziada E é isso aí Rapaziada Temos aí, ó O Lucas Tulsar Falando aí Do ocorrido Nenhum dos lados Conseguiu o gol E acho que todos Estamos chateados Por isso É, Tulsar Na verdade a gente conseguiu o gol Você cabeceou pro lado errado Na hora de tirar Na hora que a gente mais precisava Mas acontece, né Ossos do ofício Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Pra ajudar no crescimento do canal E é isso aí, rapaziada Na próxima Espero que a gente termine o vídeo Com uma vitória Beleza? Falou, rapaziada Um abraço Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query